Música Música Irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu trago para vocês um programa onde eu vou falar, é o princípio de uma playlist que eu vou falar de ervas, serão ervas de A a Z Eu estou ainda pesquisando todas as ervas, mas hoje, para começar o trabalho, eu vou falar de ervas e seus respectivos orixás Ou melhor, de orixás e suas respectivas ervas Vocês vão notar que algumas ervas se repetem para alguns orixás, pois vai variar de acordo com a ritualística de cada um Então, de acordo com a pesquisa que eu fiz, eu cheguei a essas conclusões e vou estar passando aqui para vocês hoje Quando eu digo conclusões, quero dizer que a mesma erva é o remédio utilizado para muitas coisas e também a mesma ferramenta utilizada para alguns orixás Dependendo do culto, é claro que qualquer irmão que venha escutar isso, já esteja seguindo Meus irmãos, qualquer concordância ou discordância com as ervas que eu vou citar aqui e seus respectivos orixás Coloquem nos comentários, pois isso vai auxiliar aos meus estudos e aos estudos de todo mundo que vier a ouvir Uma outra coisa que eu vou lembrar a vocês Sempre que vocês estiverem com alguma dificuldade, algum problema, é interessante que vocês sempre procurem um médico Seja ele homeopático ou alopático Por que? Seria imprudência, seria errado da minha parte Olha, eu estou com uma dor de cabeça, toma um chá Você pode ser, simplesmente um chá vai resolver o seu problema Mas se você te passar por um exame médico e ver que somente aquele chá não vai ser o suficiente Você está se cuidando bem Porque você tem que fazer uma verificação através de um profissional E simplesmente não praticar a automedicação Tá ok meus irmãos? Devido ao fato que o chá que você estaria tomando, que acha que seria a cura definitiva Ele vai ser sim, um auxiliador ao seu tratamento E não somente o remédio que você precisa Tá ok? Vamos lá meus irmãos Então, eu queria deixar isso muito bem claro para vocês E provavelmente nos próximos vídeos de ervas eu também vou repetir isso Cuidado com vocês Se amem, se cuidem E tentem fazer sempre o melhor para vocês Tá ok meus irmãos? Bom, mas hoje, o vídeo de hoje Ele vai ser Uma, como eu já falei, um relacionamento de seus orixás e algumas ervas Então, da forma que eu cultuo a Umbanda O primeiro orixá a ser cultuado na Umbanda É sempre Exu Então é por ele que nós vamos começar Tá ok? Vamos lá Ervas de Exu A amendoeira Seus galhos são utilizados em locais onde o homem exerce atividades profissionais Na medicina caseira seus frutos são comestíveis Mas em grande quantidade podem vir a produzir diarreia As sementes são fabricadas o óleo de amêndoa que é muito bom para auxiliar em processos de atração A moreira Planta que armazena fluínos negativos e solta esses fluidos ao entardecer Na medicina caseira ela é muito utilizada para auxiliar em problemas relacionados a inflamações da boca e da garganta Angelim ou Amargoso Em alguns rituais suas folhas e suas flores são utilizadas nos abois dos filhos de Nanã E as cascas são utilizadas para banhos fortes com a finalidade de destruir fluidos negativos Que possa haver realizando um excelente descarrego em filhos de Exu Aroeira Aroeira é uma das plantas mais comuns e a que eu mais utilizo nos banhos que eu tomo e que eu indico Que seria para descarrego Na medicina caseira ela ajuda em questões de tratamento de feridas, úlceras E também auxilia em problemas de inflamação do aparelho genital A erva arrebenta cavalo Para um uso ritualístico essa erva é utilizada para ser um banho de descarrego muito forte Sempre sendo utilizada como banho de sol grosso do pescoço para baixo A ruda É uma das plantas mais aromáticas que nós temos dentro da nossa Umbanda Não é meus irmãos? Ela é muito utilizada em rituais de Exu Porque ela sempre vai ser um descarrego contra uma excelente planta de combate A olho grande e a energias negativas em geral Suas folhas são aplicadas por alguns sacerdotes no Bori Sempre são utilizadas em banhos de descarrego Seja ela sozinha ou misturada com outras ervas Lembrando, uma pessoa que está gestante Não pode de forma alguma beber Ou experimentar nada relacionado a ruda Água de arruda Se alguém oferecer chá de arruda Nunca bebam E até mesmo pessoas que não estão gestantes Eu não recomendo ingerir nada da arruda A veloz Seu uso se restringe ao utilizar a limpeza dos materiais de Exu As pedras desse orixá Antes de serem colocadas no seu assentamento Na medicina caseira Ela é muito utilizada para combater úlceras E auxiliar no tratamento a tumores Bardana Aplicada nos banhos fortes Para se livrar principalmente sacerdotes De ataques negativos De egunx Muitas pessoas utilizam a sua raiz cozida No tratamento de sarnas, tumores e doenças venéreas Beladona Usada em cerimônias Para sacudimentos E principalmente também muito utilizada Para limpezas domiciliares Também é bom manter a bardana Onde você trabalha Onde você exerce uma atividade lucrativa Ela auxilia em questões de combate Ao negativismo Direcionado a você Nesses ambientes Os trabalhos feitos com os galhos Da Beladona Também auxiliam em questão de atração Brinco de princesa É uma planta sagrada de Exu Seu uso se restringe somente ao uso De banhos fortes Para a proteção dos filhos Desse orixá Cabeça de Nego No ritual A sua rama é utilizada Para banhos de limpeza E banhos fortes Para descarrego Essa batatinha Que na verdade Ela é um bulbo Parece realmente uma batata Aliás, minto Não parece uma batata Parece uma fruta do conde Ela Como é que eu posso dizer O chá dela O consumir ela Auxilia em problemas relacionados Ao reumatismo A menstruações difíceis E inflamações vaginais E uterinas Cana de açúcar A sua folha seca E o bagaço São utilizados Em defumações Para purificação De ambiente Antes dos trabalhos Ritualísticos Pois a defumação Com a cana de açúcar É específica Para o afastamento De eguns Fedegoso Crista de galo Erva utilizada Para banho forte De descarrego E eficaz Muito eficaz Também Como a cana de açúcar Para afastamento De eguns Que são causadores De doenças Enfermidades Dessa planta Também ela é feita Um pó Que a pessoa aplica Em Em outras pessoas Que esteja carregadas É um pó De benfeitoria Por digamos assim Se você não pode Dar um banho De erva na pessoa Ou você utilizando O pó dessa planta Ou jogando nela Tem a mesma função Do banho Figo de benjamim É utilizado Na purificação De pedras E nas ferramentas E também Na preparação De todos os fetiches Que seu Exu Possa utilizar Principalmente Os instrumentos Empregado também Para auxiliar Pessoas obsediadas Através de um banho Mamona roxa Ou pinhão roxo É uma das ervas Também mais conhecidas Por todos os Ubandistas Para fazer o descarrego Na força de Exu É um banho De descarrego Mangueira A folha da mangueira A folha da mangueira É utilizada Para banhos fortes E nas obrigações De Exu Também Ela é misturada Ao Aroeiro E o pinhão roxo A folha do cajueiro Também é muito forte Para todo tipo De descarrego Desde Egunza A energias negativas Que você recebe Ou gera E lembrando Sempre que for fazer Um banho de descarrego Coloca uma roupinha limpa Depois Não veste a mesma roupa Não Nem coloca uma roupa Que Sei lá Que não seja clara A tonalidade das cores Também pode vir a influenciar Nas energias Que estão sendo Trabalhadas em você E que foram auxiliadas Devido ao banho Que você tomou A Tiririca Essa plantinha Que nós já falamos Muito aqui nos programas Com o Pai Joaquim Ela produz aquelas Batatinhas Que são aromáticas Ou seja Que como o Pai Joaquim Já falou É muito bom Para você fazer um suco E para auxiliar também No questão do estômago Mas elas são No caso de Exu Na utilização Para Exu Ela é reduzida a pó Ou seja Você torra ela E bate para fazer o pó E funciona como Como eu posso dizer Um excelente Para você afastar Egunza Você coloca Essa Você pode jogar Na pessoa Ou você pode utilizar Também em você Você vai para algum lugar Que seja mais carregado Você utiliza esse pó Em você Para que você não tenha Influência de Eguns Tá ok meus irmãos A urtiga branca É Utilizada para banhos fortes E nos descarregos E na limpeza E nos ebós De defesa Quando eu digo Nos banhos de descarrego E limpeza Eu quero dizer Banho de descarrego De seu E limpeza Do ambiente Através de bater As folhas No ambiente Urtiga vermelha Ela participa em quase todas As preparações de rituais De Exu Principalmente no Candomblé Não tanto na Umbanda São poucos os sacerdotes de Umbanda Que utilizam a urtiga vermelha Dessa forma Mas no Candomblé É muito mais comum Por assim dizer É ótimo para descarregamento Para descarrego Perdão E para limpeza É muito bom Para ser utilizado No Na questão Da Dos assentamentos De Exu E também Para ser feita Nos ebós De limpeza Tá ok Essas são As ervas de Exu Aliás Essas são Algumas ervas Do orixá Exu Existem muitas outras E vão sempre variar De acordo com a cultura E a ritualística De cada um Tá ok Eu pensei em fazer Todos os orixás Mas o vídeo vai ficar Muito grande Então Hoje nós vamos ter Somente as ervas de Exu No próximo vídeo Vamos falar das ervas De Oxalá Tá ok Fiquem na paz E muito Axé Tchau Tchau